Olá! Está afim de ajudar o canal Monarquia Livre? Você tem duas opções para ajudar. Você pode acessar o canal Monarquia Livre no Apoia-se ou no vaquinha.com.br Todos esses sites são sites oficiais de doações. São sites que recolhem doações de forma lícita. Então você pode entrar aqui, apoia.se barra Monarquia Livre e clicar apoiar com R$ 2,00 ou mais. Com apenas R$ 2,00 você pode ajudar o canal Monarquia Livre a ajudar outros brasileiros a saberem mais sobre a monarquia. E também poderá fazer a sua doação no vaquinha, clicando aqui em Contribua. A partir de R$ 20,00 você poderá contribuir no vaquinha, como algumas pessoas já fizeram. Ajude o canal, ou ajude pelo vaquinha, ou pelo Apoia-se. Ou simplesmente curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, colegas, parentes e familiares. Vai que um deles possa ajudar o canal fazendo uma pequena doação. É isso aí. É o Monarquia Livre ajudando o povo brasileiro a entender o que é a monarquia e buscando uma restauração por aclamação popular ou, fatalmente, por uma intervenção militar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.